E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Nathlan e nesse vídeo vamos falar sobre a arma de assinatura do K'nit, um espadão. E é o seguinte, esse espadão dele no level 90 vai dar 608 de ataque e 33,1% de chance de crítico, ou taxa crítica no caso. E qual que é o efeito do espadão dele? Quando a habilidade elemental acerta, você vai ganhar um stack e você pode ganhar um stack a cada 0,5 segundos por golpe. Aí você pensa, tá beleza, esse stack faz o que? Vamos lá. Quando a sua equipe desencadeia reações de queimadura, você obtém 3 stacks, isso a cada 2 segundos. Cada stack aumenta o dano da habilidade elemental e do supremo em 10% e pode acumular até o máximo de 6 stacks. Cada stack dura 6 segundos e se acumula de forma independente. Agora com base nisso, gostaram desse espadão ou não gostaram? Por ele ser espadão e bufa também assim a queimadura, será que isso fica legal no cavé? Não sei dizer se o cavé fica bom com queimadura, mas daria pra usar nele também. Comenta aí o que vocês acham. Por hora eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu vou trazer. Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.